Aviso! Qualquer piada não deverá ser levada a sério, excepto quando falo dos jogos da moda e da comunidade portuguesa de Youtubers. Vamos começar o vídeo e siga a intro! Olá, olá! Eu sou o Lúcio e sejam bem-vindos a mais um vídeo a extrair e hoje The Need For Speed Underground 2. Por quê? Porque sim! Não interessa! Isso é problema meu! E hoje vou tentar mostrar todos os modos de corrida de maneira engraçada, como sempre. E não se esqueçam da introção, obrigado. Vai começar com o circuito. Eu sei que está em inglês, mas que se diz. Hum, velocidade ou curvas? Velocidade, duas voltas, duas ou três. Pode ser três, que se diz. No ardo. Tem graça. Vou neste. Estou um pouco me fodendo! Loading! Loading! Só foda! Música! Agora! Está no ardo! Não está no easy! Easy é coisa nuve! Da cá! Dropping! Estou pelo trás! Da cá! 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 Tem que parar de fazer estas coisas tristes! Ai! Não batas aí! Ah! Isto não é curva! Guarda aqui isso! Oh! No shit! Ai! Que diferença considerável! Parece que eu não sou lixo! Maneirão! Não! Uh! Calou! És cheor! Mas não mereces! Uh! Isto é o que todos te dizem! Não mereces! Ai veja! Obrigado! Who cares hein! Acidente e evitado! Obrigado! O avião do Hitler! Não! Brincadeira! Desviado! Ui! Cantos corões! Descubir um carro! Só pode! Olha isto! Andai! Isso! Boa! Pensemos a Nitro! Ah! Agora que não me apanhou mais! Eu me sinto em velocidade! Não há para ver! Eu já disse o art é roubar! Nunca disse! Mas o art é roubado! Até dizer sempre! Eu quero que você se foda! Seu filho de uma puta! Está! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez mais! Mais uma... Tem que parar com isto! Tio, não tens a Bacon Stupas! Tio, não tem muita gente! Meu Deus! Tio, não! Tio! Isso! Ah te dei de notre civilidade! E aí, tenho que parar com isto, não me fodeu, não era tão grave. Ih, pá, olha isto, nem posso desassarar que já estou fudido. Ah, é só a decora também. Tenho que parar de cantar, por ser autista. Ah pois, eu já sou autista. Ué, não f******! Confirmado nos vídeos, obrigado. Não é preciso dizerem. Ih, estes gays querem me apanhar. Isto não é bom. Para de cantar. Eu gosto muito da música, mas há exageros. Ai, 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 quase borrei-me. Isto não há aula, não. Agora borraste-te com carros, como é que se chama? Carrologia? Não, carrofobia, é isso. Será que existe esse nome? Nem sei, podem perguntar. Podem pesquisar no Google, não sei se existe. Não sei, alguém vai pesquisar. Ou pesquisar. Ah, não é nada, é outro nome bem esquisito. Vem o palhaço aqui atrás. Onde que estes palhaços venham seguir? O palhaço? Mas os palhaços conseguem buscar o primeiro lugar. Isso é mau. Ai, f***-se. Agora tem uma vantagem mínima. Mas eu gosto de cuidar das reunidas. Com sempre. Vai cá. Não, os carros têm um carro. Os carros têm um carro bem pior. E conseguem passar. Ah, tá. Ah, é justo, não é? Ah, cara! Nem vou para a música. Ah, por Deus! Ah, que bem feita! Quem te mandou atrapassar? Oh, seu lixo! Cheats! Controlar-se todo o carro para jogos! Não! Não é cheats! Mas é, vou tentar jogar no time! Espera, isto é ridículo! Uh, ridículo o quê? O meu Mitsubishi não sei das quantas! Top 5 estrelas! Mas eu vou passar algumas... Fredas de ca... Quer dizer ca... O que é deste problema de acontecer? Não sei porque é que está a acontecer, mas... Acontece! Temos que respeitar isso, não é? Ui, eu respeito o caralho! Ah, agora é que não ganho! Agora é que eu não vou perder! Manda nenhuma! Não vou perder! Não vou perder! Não vou perder! Ah, agora sim! Garantir vitória! 3... 2... 1... Boa! Vencedor! O teu tempo? Que lixo! Não deu pena! Sim! Vamos fazer o sprint! Vamos fazer onde está disponível, infelizmente! 3... 0 oponentes! Muito triste! Oh, isto é muito triste! Fazer reverso para variar... Eu sou burro! Eu acabei de fazer merda! Yeah! Eu vou ter de sair de novo! E não vou dar quarta! Porque eu sou estúpido! Está automático! Está feito! Está fixe! Foi rápido! Não era preciso quarta! Vamos pelo reverso! Mais engraçado! E isso! Gaja! Ah! Grande vantagem! Ou... 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 Ou por aqui! Mempenha! Estou em ultimo! Estou muito mal mesmo! Ah! Tenho que recuperar! É sempre bom começar ao fim! Claro que não! É! Os adversários aqui amenizam! Mas depois no... Conte o primeiro, usam os 3 mais roubados de sempre! Mas como é que esteja no ar de automático? Se não tiver que ser foda mesmo! Hum! What the fuck? Hum! Não percebi! Não percebi! Juro! Tem que ser rápido! Ei! Acho que já não vem! Ei! Isso é mal! Ah! Estou a reparar! Não... 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 Isso é a última vergonha mesmo! Vou perder para o pau! O que é que pariu? O pau do DB? Nossa! Muito mal! Esqueçam! Ah! Agora é que não perco! Tumba! Agora é que eu não perco! Agora é que eu não perco! Isso, música! Que safoda se tiver copyright! Não faço pela diversão, não faço pelo gito! Sou triste! Vem cá ver a música de fundo! Ah, sim! Finalmente! Viu sem música de fundo! Winner! Easy! Menu! Hum, ainda faltam uns quantos modos! Espada Drag! Ah, estava no médio, claro! Não tem graça! Bora lá! Ih, Dragan é o pior! Não, o pior é o extra dex! Foda-se! 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 Não passem! Please! Please não passem! Please não passem! Não! 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 Seu filho de uma grande síssima puta! Ah, isto não é justo! Se fodeu! Lixo! Oh, tito, que sacolo! Ai, churau! Para de chorar! Ah, não tos para o caralho, ai que merda que é de fazer Surpresa, m******a! Ai, e acabei de fazer um? Boa! Agora eu pretendia Bora...? Agora eu vou ganhar Tu ando no final, favor ganhei NÃO GANHEI Eu ganhei, isso não é justo Choras muito. Eu desisto deste modo. Modo injusto. Obrigado. Espaw Drift. Muito fácil. Não arde. Espaw Drift. Bora. Desisto deste drag. Muito lixo. Calou. Olha, vou me ajudar na boa. Vai-te embora. Vai-te embora. Ai, sou desgraçado. Toma, olha muito diferente entre vocês. Não tem maneira de ganhar. Muito mal. Eu faço o triplo dos pontos. Foi um ensaio. Rafa, deu. Muito novo. Oh. 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 Foda-se. Minha merda. Ah, eu já não perco isto. Amor eu dar um estupro para meus adversários de tal forma que nem vão se esquecer. Oh. Fora. Ah, não vou perder. Não vou perder. Ah, não tenho. Não vou perder. Não vou perder. Ai, pensei que ia perder. Como é que eu ia quase perder isto? Já tá. Faltou o Street X. Olha só. Existe este? Está sério? Ai, este é o mais chatinho. É possível. Tens voltas nunca agora. Fusei só duas com o vídeo. Ah, um tocado. Um tocado. Um tocado. Um tocado. Um tocado. Calou. Easy, easy. Minha merda. Bora. Vamos fazer este. Duas voltas e depois eu tenho que fazer um RL também. Duas voltas. O Street X. Estudas,andidatos. Minha merda. Minha merda. Minha merda. Sou para. Não, para. Sou de här. Não sou um. Meu reis. Estimando de cantar. Estimando de retardado. Stop it. Get some help. Não digas. Primeira volta. Duas. Só duas duas? Fimde o curto. Mi mi mi. Não. Se vocês quiserem mais deste show diga-me nos comentários, pode-se equilibrar um segundo vídeo extra. Gostamos, vim-nos muito e teremos memórias. Que exagerado esta voz. E win, muito fácil. 47 segundos. E tem que ter as notas, não é? Vamos para o ARL. 3 voltas, parece bem. Vamos para a ultima corrida. Sigra. Loading. Música para a paneleira. Vá. Agora, almoço. Não, mas eles não passam. Não, eu vou deixar o lixo. Não. Um de 6 demais. Vamos para a paneleira. Não interessa, isso é problema meu. O que se foda ao Nitro? Não intera para noobs. Ou o que a mais tu usara. Mas usei o apósito para mostrar quem é para noobs. Estou bem. Estou um grande prop que eu nem preciso de nitro para vencer estes palhaços. Olha que chamas de palhaço. Os balanços são muito maus. Peço desculpa dizer-vos. E o ultimo. Qual é a diferença do ultimo? Tem que ver no final da corrida. Muito mal mesmo. Com certeza. É que eu disse, se fizesse uma série deste ano ou sofreria no ARL? Ou a série sofreria? Boa. Boa. Mas ninguém se queixava assim. Acho que não. Como eles são daquelas, ninguém se queixava. Ai, como é que acaba? Ai, acho que é que nunca acaba. Ih, ganho assalto. Escapando o meio ainda. Puta que pariu. Shut the fuck up! Toma. Acabou a corrida. Easy. Vamos ver o ultimo. Ih, caralho, a diferença. 1,50 certos. Nossa, 8 segundos aí não. Parabéns. Então é assim, eu vou acabar o vídeo por aqui. Se gostar, então até o like, se inscrever, mas gostar de deixar o teu botão para melhorar. Então é assim. Vou me despedir e... FUI! 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 FUI!